Bandeira Negra Bandeira Negra Bandeira Negra Bandeira Negra Coronel Ramsey! Ao menos um deles esteve aqui. Achei essa cinta lá na praia. Sabe, a casa de Peter Blood. Sei o que pode significar. Você fica aqui. Diga a Roger para me seguir. É o Ramsey. Calma-lhe, calma. Precisa fazê-la sair agora mesmo. Pronto, já terminei. Você sabe o que significa auxiliar escravos foragidos? Angus, você reclama mais de uma velha. Resmungaríamos mais na ponta de uma corda. Capitão Blood, eu... Doutor Blood, Coronel Ramsey. Vim procurar alguns escravos fulgões. Crepe também anda à procura de boas maneiras. Achamos uma cinta de escravo na praia. É permitido achar qualquer coisa na praia, até mesmo caramujos. Acabo de remover um do seu pé. Isso devia ensiná-lo. Obrigado, doutor Blood. Bem, Coronel, o senhor veio à procura de escravos. Receio não ter nenhum para vender. Sabe, esta terra agora é uma terra de gente livre. Eu não estava falando em comprar. Você já foi um pirata, Blood, antes de reformar-se. Se começa agora a roubar escravos... O ex-coronel tem ouvido dizer que já fui um escravo. E um ex-escravo dificilmente gostaria de escravidão. Ou de escravizadores. É Lady Isabella. Com licença. Isabella. Desculpe, querida. Este é o Coronel Ramsey. Coronel, esta é a... Tive a honra de conhecer Lady Isabella na recepção do governador. Se tem negócios a discutir com meu noivo, não se detenha por minha causa. Noivo? Sim. O doutor Blood e eu vamos nos casar na próxima semana. Você é um diabo de sorte. Já me disseram isso, Coronel. Ainda temos uma longa busca a fazer. E certamente não recuperarei minha propriedade ficando aqui. Apesar da encantadora companhia. Alegro-me de vê-lo tão mais calmo, Angus. O pobre Angus teve ataque de gota. Creio que é a vida demasiado sossegada que leva agora. Não está arrependido de ter desistido de navegar? Minha querida. Não me arrependo de coisa alguma. Quem é ele? Manoelito. É um presente de meu primo, Dom Ramon. Enviou-me com uma carta dizendo que assistirá nosso casamento. Oh, é generosidade dele honrar o casamento de uma nobre espanhola com um ex-pirata. Prometemos não falar mais disso. Está bem, querida. Vamos entrar. E Angus nos preparará um jantar bem escocês. É um prazer rever a Milita. Obrigada. Não se queixe da comida. Você me parece bem alimentado. Alimentado, concordo, mas sem barriga. Como parecerei respeitável. É. Depois dos castelos que frequentou na Espanha, eis uma pobre soleira para você transpor. É a única que desejaria transpor. É singular, Peter, mas já me sinto em casa. Ainda bem, querida. Angus. É melhor alimentar nossos... nossos doentes. Oh, e eles podem sair assim que escurecer. Aí está, amigos. A comida... Bebida... E vejam se dormem um pouco. São os escravos escapados? Boa. Peter, o que está fazendo é perigoso. Apesar do que sente, auxiliar escravos foragidos é contra a lei. Se me pede que os ajude, como posso recusar? Você já ajudou um homem e a recompensa foi à prisão. Não se pode viver como um homem sem fazer inimigos. Mas, desculpe-me, devíamos planejar nosso casamento e eu devia estar falando em amor. Não precisa falar para que eu o ame. Oh, Hilary, você não esqueceu? Ótimo. Excelente, rapaz. Excelente. Espero que os aprecie. Excelente, tenho a honra de apresentar-lhe Dom Ramon del Monte Alegre de Cartagena, primo de Lady Isabela. Bem-vindo à Jamaica, senhor. É um prazer vê-lo, Hilary. Desencombeu-se de sua missão em Porto Belo? Com a média de 17 libras por cabeça, senhor. Apraz me informar. 17 libras? O preço do escravo aumenta. Sua companhia deve estar satisfeita. Eu provarei estes frangos macios aí. Vá prepará-los. Sim, senhor. Após deixar Porto Belo, fomos à Cartagena. Cartagena foi saqueada por piratas. Saqueada? O governador foi assassinado e mataram cerca de 100 outros. Perdão, senhor, se precisar de um navio inglês para eliminar esse nojento pirata. O pirata era inglês. Inglês? Não, é impossível. Como pode estar certo? Quem o identificou? Fui eu. No momento em que a Inglaterra está lutando contra Luís de França, é lamentável que seus piratas ataquem seus únicos amigos e aliados. Inglês? Não, impossível. Como pode estar certo? Quem o identificou? Entre mentes temos, ao menos o prazer de sua companhia, D. Ramon, no casamento de sua prima, Lady Isabella. Não haverá casamento. O pirata que atacou Cartagena era o capitão Peter Blood. Mas o Dr. Blood não é pirata. É um médico muito conceituado nesta região. Deve haver algum engano. Gostaria que houvesse, mas muita gente reconheceu seu uniforme azul e prata. O capitão Ivas mostrou-me aquele canalha pelo ocor de alcance. Ele não fez segredo disso. Seus piratas andando embriagados pelas ruas alardeavam ser homens de Blood. Um servidor de sua excelência. Sabendo que sinto por Isabella, deve compreender a dificuldade de minha posição no caso. Espere, D. Ramon. Tudo isso foi um grande choque para mim. Mas da Espanha, nossa aliada, eu tenho deveres para com o rei. Se houver um fio de evidência contra Peter Blood, será enforcado como qualquer pirata. Bom dia, senhores. A nós. A nossa felicidade. A nossa vida conjugal. Peter. Você entornou sua sorte. É mau preságio. Suma-se com seus preságios, seu cabeçudo. Eu o pegarei pela janela. Ele, seus preságios. Abra. Peter, é linda. O melhor que um pobre médico pode dar. Antigamente, eu poderia oferecer-lhe coisa melhor. Meu presente para você. Para Peter Blood, com todo o meu amor. Os aloei aqui, para sempre. O que é? Não sei. Virei. Amém. Ali, não, resiliency. Apenas vire mais queатов tem quatro por� te fez uma guerra. Vá enquanto está vivo. Tenho uma ordem para prendê-lo, prender-me. Por que vieram aqui as ocultas, como ladrões? Não é fácil prender o Capitão Blood, nem mesmo a força. Excelente jantar, Sr. Henry. Mas vim lá. Lady Isabella quer vê-lo, Excelência. Diga, Lady Isabella, que sinto muito. Dessa vez não aceito desculpas, Sr. Henry. Há dois dias que tento vê-lo e tento visitar Peter na prisão. Por que têm-me evitado? Minhas mãos estão atadas, querida. Por que motivo? Tentam silenciar Peter Blood por causa do comércio humano da Companhia Real Africana? O tráfico de escravos não é ilegal, querida Isabella. Pirataria ou é? Um fato que seu noivo deve ter esquecido. Quem pode provar tão absurda acusação? As provas serão julgadas pela corte inglesa onde Blood será julgado. Ele foi anteriormente julgado por uma corte inglesa. Durante a rebelião de Mamust, na Inglaterra, o Dr. Peter Blood teve a infelicidade de pôr a medicina acima de tudo. Ajudando os feridos, foi acusado de infidelidade à coroa. Um governo parcialíssimo sentenciou a escravidão nesta terra. Forçou-o a trabalhar como escravo com os infelizes que ajudaram como médico na rebelião. Peter Blood, robando o uniforme de um guarda, conduziu seus homens para a fuga. Jamais houve luta mais emocionante que aquela entre os escravos e os guardas. Luta de homens desesperados pela sua liberdade. Decididos a morrer por ela. Eles lutavam como só escravos lutam pela liberdade. Afinal, abriram os portões da prisão. Homens foragidos numa pequena ilha com a cabeça a prêmio. Havia um navio no porto. Navio de escravos. Famintos e sedentos, mas lutando sempre pela vida, eles arriscaram seu último golpe. Cautelosamente, em silêncio, não podiam falhar. Subiram a bordo, surpreendendo a tripulação. Num instante, tomaram um navio. E então, um navio e uma tripulação sem pátria, navegando sob uma única bandeira que tinham. A bandeira dos piratas. Agora só havia um caminho para os fugitivos e seu líder, Peter Blood. Logo, ele tornou-se o Capitão Blood. Conhecido como o mais corajoso e temível pirata de todo o Caribe. Premido pela necessidade e fez presas em navios de todas as nações. Mas somente pelo ouro que levavam, não por crueldade. Nunca havia atacado navios sob bandeira inglesa, até topar uma fragata inglesa de cinquenta canhões comboiando navios escravos. Ele entrou em combate arriscando-se a perder seu navio. Seu único lar. Enfrentou o risco de captura e volta à escravidão. Mas ele lutava por um ideal. O Capitão Blood e seus homens provaram seu valor quando a fragata fez uma tentativa de abordar seu navio. Venceram a batalha. Poderiam ter exigido resgate em ouro e joias. Na realidade, o vitorioso só exigiu a libertação dos escravos. A coroa, reconhecendo sua honestidade e dignidade, agraciou-o com perdão total. Homem livre, ele voltou à prática da medicina. Seria esse o homem que atacou e incendiou Cartagena? Receio que sim, Isabela. Seu primo D. Ramon e eu vimos o Capitão Blood em Cartagena usando o mesmo uniforme azul e prata que ele tornou famoso por todo o Caribe. Se conhecer Peter pessoalmente verá como isso é absurdo. Afinal, ele já foi um pirata, querida. Ninguém pode negar isso. Se sua excelência me der licença. O que disseram eles, mocinha? Políticos. Quais as condições do seu navio, Milady? Posso partir com a primeira maré. Pois faça isso. E leve seu prisioneiro para a porta esta noite. Você tinha razão desde o começo, Angus. Convoque a tripulação do Capitão Blood. Saberão o que fazer. Sim, mocinha. Com sua licença, Milady. Eu irei avisá-lo. Aprenda. Aprenda. Euание lingerie. Legenda. авados pela Quadratura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para levantar âncula. O prisioneiro ficará a perno até as atarras. Ordens do capitão, hein? Tudo em ordem, senhor. Senhor Wenderson, prepare-se os homens para o Zafar. Aproxima-se um barco, senhor. Boa noite, Larry. É sem dúvida uma surpresa. Eu já estou de partida. Sim, eu sei. Foi por isso que vim vê-lo. Peço desculpa. Não há necessidade disso, Isabela. Por favor, deixe-me falar com você um momento. A sorte. Mas é claro, querida. Venha, vamos encerrar. Ora essa, o que há? Bem, ele não é elegante. Parece um verdadeiro humilhante. Olha aqui, qual é o seu nome? Manuelito, é o pai de Duene Isabela de Sotomajor. Olhe, ele não parece um coringa. Não me moleste. Escuta aqui, Ferralho. Fala em inglês. Você toca e eu danço. Toque alguma coisa para o macaco dançar. Sabendo o que sinto por você, pode compreender que desagradável é esta situação para mim. Não posso ajudá-la, Isabela. Mas não estou pedindo nada, Hillary. Só vim aqui para pedir desculpas pelo que disse ontem. É um prazer recebê-la. Terei doces lembranças durante a longa viagem de volta à Inglaterra. Sabe, Isabela, desde que você subiu ao meu navio na Espanha, sempre ousei esperar, mesmo sabendo que estava comprometida com o outro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Falta meu ar. O que é isso? Desculpa! Uco-arrebra! O que é isso? Capitão Alves, suba de pressa, senhor. Piratas! Piratas? O que acontece lá em cima? Vamos, diga rapaz. Piratas, senhor. Invadiram o navio e soltaram os prisioneiros. Saia da frente. Hilary, por favor, não me deixe sozinho. A porta, Isabela. O que é isso? É isso? Vamos lá. Pois comparei! Só um cavalo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Soltem-no. Angus. Senhor. As ordens, capitão. Diga-lhes quem somos. Muito bem. Então o pacífico cidadão despe a máscara. Está vendo como são os piratas, minha querida? Acredita agora que Blood estava em Cartagena? Não. Senhorita, você acha que eu vou extrair os homens o tempo suficiente? Venha. Angus. Pronto, senhor. A tripulação está conosco. Com exceções. Parecem ser cidadãos que apreciam um pouco de pirataria. Se alguém não quiser nos acompanhar, tem permissão para saltar e nadar para a costa. Homens, isso é motim. Previnam. Se alguém aderir, irá enfrentar a forca. Mas você não assistirá isso e estará lá embaixo, debaixo de uma saia. Queremos um capitão que esteja conosco quando estivermos lutando. Queremos um capitão que esteja conosco. Leve-o para baixo. E agora, querida, eles o levarão à Terra. Esperarei por você. É inútil esperar. Agora nada posso oferecer-lhe. Impelir-me de novo à pirataria. E um novo perdão do rei seria um milagre. Peter, rezarei por um milagre. Sueco? Pronto, senhor. Cuide para que cheguem a tal. Muito bem, senhor. Angus? Pronto, senhor. Partiremos, já. Preparem tudo para acertar-nos. Esperarei por você eternamente. Cuide das velas. Levantar a âncora. Vamos com traquete. Rumo norte-nordeste. Vamos para Tortuga. Timoneiro, curso norte-nordeste. Homens, vamos para Tortuga. T'malla! Tура! T T Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! 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 Levantem as mãos e repitam o juramento dos piratas. Nós, os perseguidos, viramos perseguidores. Dedicamos-nos na vida e na morte à irmandade dos bucaneiros. Todas as presas feitas serão fundo comum. Para a segurança de cada um de vocês dividiremos as recompensas. Não! 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 Capitão Peter Blood! Tomas Velasquez! Velasquez! Espanhol! Capitão Peter Blood, meu amigo, você devia ser mais cuidadoso. Eu quase cheguei a capturá-lo. Os céus me mandam inimigos como você. Oh! Entre, entre, meu amigo. Temos muito o que contar. É tão bom quando velhos camaradas se encontram. Não sabe como eu senti a sua falta. Vamos! Estamos bêbados. Todos estão bêbados. Oh! Quase esquecendo. A tripulação do navio do meu amigo não deve ter sede enquanto eu estiver vim espanhol nos porões. Mandarei servir. Oh! Uma passageira que peguei em Tortuga. Deve desculpar, Thomas. Ele não aprendeu a ter boas maneiras. Eu sou Celeste. Peter Blood, mademoiselle. Capitão Blood! É aquele que os espanhóis chamavam Dom Pedro Sangre. Estou lisonjeado, mas a senhora é francesa, não? Eu sou internacional. Thomas tem encontrado coisas bonitas desde que o conheço. Acha que sou bonita? Encantadora, mademoiselle. Creio, capitão, que somos pessoas que sabem o que desejam. Thomas é um porco. Dobrões de ouro, dinheiro espanhol e novo. E esses brincos? Esmeraldas peruanas, se não me engano. Ou um presente de Thomas? Um presente daquele porco. Quando quero presentes dele, eu os tomo. Não me acha bastante interessante, capitão? Fascinante. Dificilmente posso desviar meus olhos. Sim, capitão. Desses brincos. Meus brincos são tudo que o entrega. Vocês, ingleses, só pensam em negócios. São iguais aos holandeses. Você um porco como Thomas. Deixe-me. Logo sua tripulação estará embriagada. Como nos velhos tempos. Você foi a Cartagena? Se eu fui... Não diga piadas assim, meu amigo. Creio existir apenas um homem com capacidade suficiente para tal feito. Que audácia, que, que, que... Só o Castão Blot tem as qualidades necessárias. Parece que outro homem roubou minhas qualidades. Sabe, eu não organizei aquele ataque. Não organizou? Thomas, sabe que esse... Lamento muito, meu amigo. Ele não é seu amigo, ele me insultou. Está me ouvindo? Fui insultada por esse porco inglês. Cale-se, estamos conversando, ora. Esses dobrões, de onde foi que vieram? E os brincos que ela está usando? Oh, esses brincos. Bem, uma noite, ela e eu estávamos sentados num café com um pirata traidor conhecido como Sterling. Sterling, ele chegou da Barclinic? Ele mesmo. Bebíamos. Eu bebi um pouco demais. Essa aí, na manhã seguinte, estava usando os brincos. Como os arranjou, ela não se lembra. O que aconteceu? O resto da coleção? Coleção? A famosa coleção de joias enviada pelo rei da Espanha e esposa do governador em Cartagena. Além dos brincos, havia um colar de esmeraldas peruanas e uma fabulosa tiara de esmeraldas, rubis e diamantes. Aquele mundo traidor Sterling, não só os brincos. Ah, talvez eu deva ficar bêbado por mais tempo agora, hein? Talvez sua memória falte um pouquinho, não? A coleção inteira foi roubada no ataque à Cartagena. Acha que possa ter sido Sterling? É possível. Como posso ajudá-lo? Diga-me onde encontrar Sterling? Martinica! Mas é um homem perigoso. Não confie nele. Acho melhor ir com você. Não, devo agir sozinho. Partirei agora para Martinica. Oh, mas meu amigo, tudo que tenho é seu. Tudo? Aprecio sua generosidade, meu amigo. Mas tudo que desejo no mundo está em Port Royal. Apenas os brincos, hã? De certo, Lady Isabella compreende a gravidade das acusações que o Capitão Evans apresentou contra a senhora. Auxílio à fuga de um prisioneiro da coroa. Incitamento a motins a bordo do navio Rainha do Congo que resultou em seu apresamento pelos piratas. Motim, traição e pirataria. Não tem nada a declarar em sua defesa? Se palavras podem desfazer a desonra que seus atos trouxeram a seu nome, deve falar, Isabella. Se não faz objeção, gostaria de interrogar novamente seu págino. Trago-no aqui. Na noite em que os piratas de Bloody roubaram o navio, você não disse estas palavras à senhorita? Senhorita, eu distraí os homens o tempo suficiente. Não disse. Estou interrogando seu págino, bem? Se sua excelência não conhece espanhol, estas palavras significam distrair os marinheiros o tempo suficiente para que o Capitão fosse libertado. Creio que umas boas chibatadas soltarão sua língua. Sem dúvida. Ele é inocente. Quer acrescentar o perjúrio às outras acusações, Isabella? Parem, parem! Pararemos quando toda aquela tripulação for presa e enforcada e o Capitão Peter Bloody estiver na ponta de uma corva. Vamos, Pagie. Fale! Sim, fale, escravo. Enquanto ainda tem língua. Não arrancaremos nada dele. Ele precisa de outra dose. Levem-no de volta. Não. Não preciso continuar. Ele nada tem a ver com isso. Eu sou a culpada. Eu planejei a fuga. Você admite esse crime. Crime? É crime ajudar o homem que se ama e o mandar o homem inocente enfrentar o tribunal parcial e morrer nas galés. E por quê? Tudo por causa do ciúme de um homem e a ambição de outro. Dificilmente poderá emitir juízo sobre justiça e injustiça. Considare-se presa e será escoltada até a corte do Mr. Ray em Porto Belo para ser julgada pelas autoridades espanholas. Bem, se o Capitão quer ir até a Martinique como um cargueiro holandês, isso é assunto dele. Sim, mas esconder os nossos canhões num porto estranho, isso é assunto nosso. E não estou gostando disso. Eu digo que é uma loucura. Alterar a forma de um navio é como mudar as manchas de um leopardo. E eu lhe digo, sueco, isso só nos dará engrencas. Ah, você e suas superstições escocesas. Acha isso? Você por acaso conhece as intenções do Capitão? Não. Veja por você mesmo. em porto, senhoras e senhores. e encher-se de chiflamengo. Martinica. É aqui, o melhor lugar da cidade. Onde anda Starling? Não consigo encontrar nenhum sinal dele ou da tripulação. Mas dizem que aquele Rochinola ali é sua queridinha. Continue procurando. De noite, com sua soledade. De noite, eu ouço chorar. Ai, 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 ai. Corazão que não viu de outro peito o amor. Agora, muito tarde, compreende todo o teu erro. Perdiou ao sentir que era inútil soñar. Sem pensar que, ao deixarte, muito pronto, sabríamos com desesperación que era o único amor. E aí, ai, ai, ai. Corazão que não viu. Corazão que não viu. Corazão que não viu. Procurava por mim? Sim, espero ter a honra de oferecer-lhe um copo de vinho. Eu, creio que não o vi antes por aqui. Uma infelicidade que me aplaz reparar. Capitão Peter van der Muir, da Companhia Holandesa das Índias. Tanta gentileza. Eu o tomaria por um espanhol. Oh, acha que os Países Baixos só produzem tulipas e queijos? Às vezes na Holanda exporta cavalheiros. É a sua maneira de falar. Parece de ser espanhola. Uma herança de minha mãe. Sabe, ela era espanhola nascida em Sevilha. Que coincidência. Eu também nasci ali. Qual era o seu nome? Você não conhece. Era de uma família de pouquíssima distinção. E é bem óbvio, senhorita, que é uma jovem de muita distinção e refinamento. Traga-nos o seu melhor vinho das Canárias. Sim, senhor. Bebam, amigos. Sr. Sterling, não esperávamos até amanhã. Isso está claro. Avise, madmozela, manda-me que está aqui. Não. Quem é aquele homem? É Peter van der Meer, da Companhia Holandesa das Índias. Peter van der Meer. O senhor o conhece? Creio que conheço. Não lhe diga nada. Você não me viu aqui, está claro? Não consigo conter minha curiosidade. Como essas lindas pedras vieram circundar esse adorável pescoço. Quem lhe deu tal presente deve ser conhecedor de beleza e colecionador de tesouros. Um homem conhecedor das riquezas do Panamá ou talvez... Cartagena. Não conheço bem toda a história. Ao menos deve lembrar o nome do homem cuja riqueza deve igualar sua feição para dar tais presentes. Por favor, não falemos dele. Sr. Van der Meer, o senhor é um mercador. Tem um navio que talvez vá partir logo. Talvez. Seria possível o senhor levar também uma passageira? Com licença, agora preciso cantar. Quando espera o regresso de Sterling? Não posso falar aqui. Responda algumas perguntas e meu navio partirá pela manhã. Volte aqui mais tarde, à noite. Moro na rua de La Porte 37. Você o conhece? Não. Mas conheço Peter Van der Meer. Não. Amanda! 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 E aí Você achou o que procurava, Capitão Van der Meer? Não, mas parece que você achou. Leví-se-no. Oh, por favor, caro amigo, sou um homem experiente. Levante as mãos. Alto! Um assassino holandês. Um belo prato para as autoridades da Martimika. Poderiam achar estranho que o mercador holandês use uma adaga egípcia? Qual é o seu negócio na Martimika? Além de assassino. Eu cuido disso. Quem é você? Peter Van der Meer, da Companhia Holandesa das Índias. Eu sou sua majestade, o rei da Inglaterra. Quando batizou-se esse mesmo, devia escolher alguém que não conhecesse você. Van der Meer, é um íntimo amigo nosso. A Peter Bluth, com todo o meu amor. O Capitão Bluth? Sim. A barba me enganou há algum tempo. É ele mesmo. Alegre-me com esta visão. Este é o grande Capitão Bluth. Bucaneiro em retiro. Com um perdão real para iludir os incautos e li... Ei, meu amigo! Esperei muitos anos. Doutor Bluth, libertador dos escravos. Vejamos como vai se libertar disso agora. Abaixe isso, seu louco! Lembra-se, Lacha? Quando afundou o meu navio e tive que nadar para a terra... com a perna quebrada... e agora tentou roubar minha mulher. Ouça, antes que a daga esqueça que você é meu amigo. Você quer protegê-lo ou não? Não! Quero proteger um investimento. Dez mil pesos duros por ele. Dez mil pesos duros? Ah, você tem razão, egípcio. Você tem miolos. Um de nós precisa deles. Sente-se ali. Por favor. Um cabalheiro de tal como dizer valor... deve ser tratado com todo respeito. Traga-nos, Ron. Por que não? Talvez o Ron lhe dê mais juízo que mostrou agora. Deve ter perdido a cabeça para pensar que pode tomar um navio... ou uma mulher de George Sterling. Meu interesse estava no colá. E não na jovem. O colá? Sim. Da coleção que roubou quando a sua incursão a Cartagena. Eu? É um pensamento lisonjeiro. Mas Cartagena é forte demais para o meu navio. Eis um porto que jamais ataquei. Então quem foi? Colevan. Colevan? O francês de Santo Domingo? Sim. Colevan não tem um navio tão poderoso. Ah, sim. Tem. O melhor dos caribes. Uma fragata com tantos canhões que até parece um porco espinho. Onde está o inestil com o Ron? Egípcio! Você conseguiu as esmeraldas com Colevan? Sim. Foi uma permuta. Ele tinha muitas esmeraldas e eu tinha muitas admiradoras femininas. Você compreende, não? E o que fez com os brincos? Aquele porco traidor do Thomas Velasquez roubou-os de mim. Enquanto eu dormia, é claro. Por que demorou tanto o seu porco egípcio? Sirva. Dez mil pesos duros. Isso é que eu chamo de um belo trabalho, Sterling. São sócios, presumo eu. Sócios coisa alguma. Ele trabalha para mim. Isso está enganado, meu amigo. Toravante. Dividiremos tudo em duas partes. Iguais. Pretendo também dividir o colar com ele? Bem. Eis uma forma de me solver uma sociedade. Não era mau sujeito. Mas esperto. Muito esperto. Mesmo morto, não se podia confiar nele. Não se pode confiar em ninguém hoje em dia. E aí e viu-os! No, não. Você está. E aí? Oh, mais. Digorido! Oh! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou cansado de esperar. O que o atrasou? Teve sorte? Sim. Colevan é nosso homem. Colevan? Partiremos com a Malé para Santo Domingo e lá visitaremos a Madame de Val. Sim. Ela conhece todos os seus bucaneiros nos caribes. Madame de Val, é claro. Todos abastos! Vamos levantar âncora! Santo Domingo. Barsão! Está tentando me envenenar? Suas piadas são fracas. Eu pedi Brand, não água suja. Mas isso é Brand? Não é. A mim, você não me engana. Chame o proprietário. Vamos, chame o proprietário. Está falando com ela. Meu perdoe, madame. Por que estava gritando com o garçom? Olhe, prove isso, se puder suportar. É o melhor que pode encontrar em Santo Domingo. Não tão bom como o pior de Paris. Sente-se, por favor. Continue seu serviço, Pierre. Gostaria de adquirir um verdadeiro Brand? Ora, ninguém adquire isso enquanto há guerra na França. Quanto conseguiu contra a Brand de Armitter? Madame astuta, o que me diria de todo um carregamento? Um perfumado e delicioso Brand de ótima colheita, assim como a senhora. Assim como eu, um Brand não se mede com palavras, monsieur. Siga-me. Sou-me. Justinei. suissehst Isso faz bem! Você me lembra um estivador, que conheci no árbitro, grande, como uma baleia! Você também me lembra um antigo amor, uma txalupa valente em qualquer mar. Então eu lembro um navio. Bravo, meu amigo. Na minha idade e ainda navegando. Desde que conhece tantos homens do mar, estou precisando de um com um bom navio e sem muito escrúpulo. E eu lá conheço alguém com escrúpulos? Ouvi falar de um homem chamado Collevan. Mas não, Jimen. Nesse negócio é melhor utilizar a discreção. Mas vamos mudar de assunto. Amanhã falaremos sobre o Brandy. Hoje vamos beber, hã? Entre. Madame Dival. Fale, esse é meu amigo. É Collevan. Ele precisa de um médico. Collevan? Não sabia que estava doente. Uma coitinada na perna. Dr. Legrand está aí fora, folgado no rum. Chá de Pierre. Ele o achará. Onde é que você vai? Mais bebida? Seria uma vergonha comemorar nossa amizade com chá. Voltarei em uma hora. Uma hora está bem. Estarei por aqui. Por que nunca chamam o médico durante o dia? Por que nunca chamam o médico durante o dia? Sempre no meio da noite. Pode me responder isso? Levante! Levante! Deixe-o em paz. Não está em condições de ir. Eu mesmo atenderei o ferido. Você? Sim, ele também é médico. Tem mãos mais firmes do que esse nosso amigo, como você pode ver muito bem. Vamos indo. Diz que tinha pressa. Mostre o caminho. Para onde? O navio está ancorado no Porto Norte. Porto Norte, hein? Um minutinho, amigos. Há alguma coisa errada aqui. Por que a Sra. Devon não me disse que era médico? Olha, Peter. Vai precisar disso. Felicidades, capitão. Por que ele ainda está aqui? Ficou embriagado. O outro médico tomou seu lugar. Que outro? Aquele que recusou o Brandy. Não quis beber. Eu pensei que o conhecesse. Eu o conheço muito bem. Chame a polícia do Porto. Sim. Doutor, levante! Temos que fazer uma visita. Assim que receber os 10 mil pesos duros, eu o manterei em conserva pelo resto da vida. Por que será que ninguém chama o médico durante o dia? Sempre durante a noite. Pode me responder isso? Pode? Bem, onde está o paciente? Um de seus homens disse que era urgente. Por aqui. Espere lá fora. Quem é você? O médico. O que é que acha? Levou muito tempo para vir. E tem sorte por ter-me aqui, capitão Collivan. Fiz isso por madame de volta. Fique quieto e veja a minha perna. Bem, como é que arranjou o ferimento tão feio? Foi um duelo, talvez, hein? Talvez. Por que esperou até a noite para se tratar? Não é de sua conta. Claro, claro. Só que seria melhor ter vindo antes. Olhe, beba isso. Não sentirá nenhuma dor. Não, não. Não, não, não. Não. O que é isso? Eu acho que o médico ainda está com ele. Vamos, bota de novo. Meu tempo é precioso. Bem, como está ele? Não fale alto. Está dormindo. Bem, acorde. Eu preciso falar com ele. Bem, fale, homem. Estou falando com você. Seu presumido idiota. Arranje luz de praça. Agora, demisso. Agora saio daqui todos vocês. Eu acordarei. Você também. Muito bem, Colevan. Levante. Acorde. Há uma coisa que preciso ouvir. Ouça bem, homem. Abra os olhos. Só tenho um minuto. Pode me ouvir? Eu estou ouvindo. Pois ouça com cuidado. Um novo vice-rei chegará da Espanha a Porto Belo em três dias. Seria desagradável deixar transferir em ouro para um navio de guerra espanhol. Você entendeu? Precisa partir na maré de amanhã. Eu pretendo alguma coisa a mais que ouro vivo. O mercado precisa de escravos. Podemos tomar uma carga na plantação da prisão. Também estou particularmente interessado em uma aristocrata espanhola, Lady Isabella. Você compreendeu? Lembre-se bem e não me falhe. Porto Belo, depois de amanhã à noite. Tenha cuidado. Veja para que seja melhor amanhã. Doutor, ainda não terminou a tarefa? O capitão está gravemente ferido. Nada mais posso fazer aqui e preciso de auxílio. Ele tem que ir para a terra. Abaixe um bote. Vamos tirá-lo daqui. Depressa. Põe o cobertor nele. Mas eu já disse que esse é o médico. Aquele da cabine é o capitão Blood. Ei, você, para onde vão levá-lo? Para a terra. A ordem do médico. E aonde está o médico? Homem ao mar. É Blood. Baixem o bote. Não percam mais tempo. Eis um peixe que jamais pegarão. Em suas credenciais, acabo de promovê-lo a Coronel Juan Norosco, adido militar do novo vice-rei em Porto Belo. Oh, você é um mágico, Thomas. Isso parece tão autêntico como o selo real da Espanha. E é. Eu tomei o emprestado da alfândega real em Cadiz. Agora o uniforme. Deve-se estar preparado para todas as ocasiões de emergência, sabe? É uma pena que não queira ser almirante. Tem um uniforme com galões dourados que lhe daria uma salva de 21 tiros. Ou uma salva do esquadrão de fuzilamento. Prefiro parecer tão comum quanto possível. Como quiser, meu amigo. Isso eu emprestei de um coronel espanhol que já não precisa mais dele. Estes são seus papéis que mudei um pouquinho. Você devia ser um estadista. Não, não, não. Muito perigoso. Nesta profissão vivemos mais e melhor. Vem, amigo. Comemoraremos esta mascarada algum dia, não acha? Adiós, amigo. Adiós. E obrigado. Espere. Será melhor recebido em Porto Belo com a bandeira espanhola tremulando no maço principal. Porto Belo. Presumo, Isabela, que já sofreu bastante essa contrariedade aprisionada aqui em Porto Belo. Por que veio aqui, Dom Ramon? Para trazer-lhe boas notícias, querida. O rei da França agraciou-a com perdão. Então, Peter, o Capitão Blood provou sua inocência. Diga-me como, quando... O Capitão Blood nada provou, a não ser o fato de que é pirata. Mas você falou em perdão. Sim, mas sob uma pequena condição. Você enviará mensagem ao Capitão Blood, pedindo-lhe para encontrá-la numa vila próxima. Deve vir sozinho. Para que possam capturá-lo. Para um parente, meu caro primo tem péssima impressão sobre mim. Eu não diria onde está Peter, mesmo que soubesse. Agradeço ao seu rei e diga-lhe que me sinto muito bem nas minhas atuais condições. Prepare-me um bote para levar-me à terra. E depois ancore, próximos àquele estreito entre as rochas. E depois bloqueie o canal. Muito bem, senhor. E não se esqueça, são tripulação inglesa. Paga para lutar sob bandeira espanhola. Não soubera ali. General Chaves, isto precisa ser providenciado imediatamente. Como sabe, volta à Espanha esta semana. Com licença, excelência de general, mas o navio acaba de chegar e o coronel Orozco dirige-se agora para cá. Coronel Orozco? Adido militar do Marquês de Miramar. Um novo vice-rei não é esperado senão daqui a três dias. Coronel Juan Orozco, adido militar do Marquês de Miramar. Sua excelência, posso apresentar minhas credenciais? Eu estou curioso, coronel. Como foi que precedeu o Marquês? Fui nomeado para cá, excelência, quando souberam que piratas dirigiam-se para capturar seu carregamento de ouro de Manila. Um ataque a Porto Belo? O ataque virá hoje ou amanhã de manhã, no máximo. Tem instruções para preparar-lhes uma surpresa. Agora sugiro que dispensemos formalidades e examinemos as defesas da cidade. O general Chaves, acho que não conhece, está a cargo da nossa defesa, coronel. É um prazer ter o general ao nosso lado, mas devemos partir já. Excelência, isto é uma coisa sem precedentes. Sem dúvida, mas infelizmente os piratas respeitam mais os canhões que os precedentes. Excelência, excelência. Não tem canhões melhores, general. Mas o coronel deve lembrar-se de que isto não é Espanha. E nem será Porto Belo, a menos que arranjemos armas melhores do que essas. Felizmente o Marquês enviou canhões de mercenários, ambos ingleses, de Porto Royal. Ingleses para defender o solo espanhol? O Marquês crê que a combinação de canhões ingleses e a coragem espanhola derrotará todos os piratas dos mares. Mandarei desembarcarem os canhões e iremos montá-los em lugar seguro. Ah, bem ali. Com a sua concordância, general. Não pretende montar os canhões no forte? Só se pretender perdê-los. Seu forte cairá na primeira hora de ataque. Os canhões deverão estar prontos à noite. É impossível. Nada é impossível, general, exceto viver eternamente. Excelência, há uma prisão aqui. Solte todos os presos. Precisamos do auxílio de cada homem, mulher ou criança. Venha, general. Vou lhe mostrar onde acabar. Venha, general. 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 Aponte os calhões para o nosso navio. Você ficou maluco, homem. Mirem a rainha do Congo. Eu não farei isso, Peter. Você não sabe o que está fazendo. Mirem um ponto abaixo. Está afundando a nossa última esperança de voltar. Alguma vez eu falhei, Ergos. Todos mirando na linha de água. Todos mirando na linha de água. Fogo! Continuem atirando. Não quero ver uma tábua aparecendo à tona. Bem, amigos, estamos à mercê de um louco. Se devemos matar o nosso próprio navio, devemos trabalhar direito. Ei, você aí, venha cá e traga esses galhos. Quero esses canhões cobertos. Bem, vamos, vocês duas trabalhem. Não fique aí parada. Vem ajudar-me. Não acreditei que fosse você. Que os outros não acreditem. Como pode correr tal risco? É loucura. Por favor, acredite em mim. Descobri quem atacou Cartagena. Oh, Peter. Rezei tanto. Vou mandá-la de volta à prisão. Onde ficará segura até passar tudo. Não há lugar seguro. Não me afaste de você. Volte para os outros e continue rezando. Não tenha necessidade desses prisioneiros, general. Pode mandá-los de volta. Obrigado, coronel. Leve esses prisioneiros de volta. Atenção. Cesse o fogo. Mantenha o alvo. Não mova um canhão. As coisas não estão ruins, como pensa. Mande de volta seu mau humor à Escócia. Não estão ruins, diz ele. Afinal, ele não é um louco. É um completo lunático. Capitão Hilary Evans. Capitão Evans? É, Celécia. Isso é muito inesperado. Escolheu uma ocasião para trazer seu navio ao nosso porto, Capitão? Vim até aqui, Excelência, para regularizar meus documentos de carga. O ataque começou. Piratas, Capitão Evans. Capitão Cullivan. Os canhões não nos alcançam. Mais uma escada e acabaremos com eles. O nosso alcance é muito curto. 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 Por que essas baterias não disparam, coronel? Porque o alcance ainda é muito longo, excelência. Capitão Blood. Capitão Blood? Mas esse é o coronel Orozco? Esse é Peter Blood, o pirata que atacou Cartagena e que sem dúvida veio aqui com o mesmo propósito. Reclamam como prisioneiro. Isso é verdade? Eu sou Blood, sim. Mas não ataquei Cartagena. Mentiras de um pirata que roubou meu navio. Mesmo esses artilheiros são da tripulação de Blood. Fiz o que precisavam para saber a verdade sobre Cartagena. E para salvar o seu porto dos amigos que o atacam. Ele roubou meu navio para escapar as galetas inglesas, como roubou as falsas credenciais para obter o ouro espanhol. Apelo para que o fusilhe antes que esteja tarde. Ponham esses homens sob guarda. Em poucos momentos convenceremos sua excelência de que somos a única chance de salvar a cidade. Poucos momentos é o que ele precisa para destruí-la. Excelência, um mensageiro. O que é? Rendição imediata. Nosso navio está entrando no porto, dominando sua cidade. Abriremos fogo a menos que erri em bandeira. São ordens de nosso chefe, capitão Peter Blood. Suas ordens? Só se eu estiver em dois lugares ao mesmo tempo. O homem daquele navio é Colevan, oculto sob meu nome e vestindo meu uniforme, como fez em Cartagena. E agora, Excelência, observe seu navio avançando e meus canhões podem destruí-lo. Vai chocar-se com o Rainha do Congo que eu mesmo afundei. Como podem seus canhões acertar o álcool escuro? Por que continuam apontando para o lugar onde o Rainha do Congo afundou? Vamos de pressa! Vamos de pressa, seus molois! Fixem um cabo à poupa e podemos arrastá-lo! Ficarão livres em um segundo. É nossa última chance, Excelência. Abra fogo! Se estiver me enganando, será fuzilado imediatamente. Se der essa ordem, Blood, o vice-rei morrerá imediatamente. Capitão Evans! Esta cidade será minha. Seja sensata e sua vida será poupada. Fogo! Angus, abra fogo! Primeiro março! Angus, abra fogo! O que é isso? Agora sai porque o Capitão afundou o nosso marido, e eu sei o que ele realmente queria fazer. A CIDADE NO BRASIL Só você e eu sabemos tudo o que aconteceu e você não estará aqui para contar. Eu posso sobreviver, Capitão Evans. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL